Na mais ouvidas são 10 horas mais 8 minutos, 10 e 8, você ligadinho na Venturosa FM no sabadão especial com Francis Ayrum, nessa manhã gostosa de 25 de maio de 2019, já estamos recebendo como algumas pessoas já estão nos acompanhando na live, nosso muito obrigado ao pessoal, é a chuva de gente que está entrando aqui agora, a gente vai agradecendo ao pessoal que já vai nos acompanhando na live, e está conosco aqui nos estúdios o nosso amigo Arlindo Neto e também em sua companhia o nosso amigo Ariel Tenório, um cantor e um compositor, ou cantor e compositor como é, bom dia meninos, sejam bem-vindos. Bom dia meu amigo Ayrum, primeiramente agradecer pelo espaço, para a gente que trabalha com música, sabe o quanto é importante, essa questão de estar fazendo rádio, de estar levando nosso trabalho para as rádios, E o meu primeiro compromisso, a gente lançou o CD ontem com sua música, e a primeira coisa que eu pensei, eu disse, peraí, deixa eu logo ver qual, com a Ayrum logo, para a gente marcar um dia, para a gente combinar o horário certinho, para poder levar meu CD, principalmente para a rádio da minha cidade, que é o mais importante, né, e aí desse CD, Ayrum, são 11 músicas, né, 11 músicas inéditas todas, 8 músicas, 1 música escrita só por mim, 7 escritas por mim e Ariel, e 3 músicas, de alguns compositores amigos da gente, inclusive, um deles, é bem reconhecido para o pessoal que está por dentro da música, Walter Danadão, né, escreveu uma música para a gente também, e deu esse prazer a gente gravar uma música escrita por ele. Muito bem, muito bem, Ariel, meu filho, bem-vindo, é falador, é falador, perdi, então pode ficar voltado, bom dia, seja bem-vindo também. Bom dia a todos os ouvintes da Vale, vai a voz do cara, vai de louco, é, olha, eu descobri, uns dias atrás, que Ariel escreveu música por Denildo, a gente conversando e Denildo terminou soltando, eu digo, eu não sabia, você é sobrinho do Denildo, né, CB Produções, e a gente conversando e ele disse, eu digo, eu não sabia, então o Retrosa tem de tudo, tem cantor, tem compositor, tem pintor, tem atleta, tem tudo de bom e do melhor, então esse é o trabalho seu, é o seu primeiro trabalho? Isso, o primeiro trabalho que a gente fez, e também avisar o pessoal que, assim, a gente divulgou que a gente vai estar lançando em todas as plataformas digitais, né, não só no seu música, mas no Spotify, no Deezer, no YouTube. Por enquanto, tá só no seu música? Isso, aí, é, lá eles só lançam o dia de sexta-feira, e ontem, como o CD chega e fica em análise, quando passa das meia-noite, se eles não terminaram essa análise, só fica pra outra sexta-feira, mas aí já tá tudo ok, graças a Deus, tudo certinho, e na próxima sexta-feira vai estar no resto das plataformas aí. Então, Arlindo, Arlindo, né, deixa eu te parabenizar, primeiro, pelo seguinte, é o seu primeiro trabalho, então parabéns, desde já te desejo todo sucesso, quero parabenizar também por ser um trabalho inédito, não ser regravações, que geralmente a gente tem muitos artistas, mas regravando, às vezes canta uma ou duas músicas autorais, mas o seu CD é inédito. A gente pensou muito nisso, a gente escutou muito, inclusive de um empresário, de empresários, donos de bandas, que a gente visitou o escritório, e disse, rapaz, 11 músicas, são muitas músicas pra apostar, mas eu digo assim, se eu tenho essas músicas, né, pra que eu vou deixar guardada? Pra outra pessoa gravar? É audacioso, são 11 músicas, no primeiro trabalho assim, todas elas autorais, é audacioso. É audacioso, é audacioso, parabéns aí então, aproveitando a oportunidade ao Ariel também, que tá colaborando aí com o seu trabalho. Ariel, só acompanha ou canta também, Ariel? Não, só acompanha, só. Mas eu já vi, eu já vi os vídeos seus aí, você tocando violãozinho. É, violãozinho a gente toca, mas pra cantar, ele tá acompanhando o pessoal da orquestra de Tony, né? Certo, certo, certo. Então, olha, já de coração, eu quero agradecer aqui ao pessoal que tá nos acompanhando, chegamos aqui já, só de entrada, 25 pessoas nos acompanhando simultaneamente, muito obrigado pelo carinho. Eu quero agradecer a Maria Alice Bispo, ligadinha com a gente, a Xelinha Morena, Rosemary Cordeiro, Maria Bethânia Bispo, Andressa Alves, Simone Silva, Diel Bezerra, Cleibson Vieira, Eduardo Bezerra de Oliveira e Adenice Almeida, Jair Bezerra, nosso amigo Jair, aquele abraço, Gerlane Araújo, Micarelli Almeida, Aldo Gustavo, Gabriele Cosme, Isabela Santos, Joyce Bezerra, é muito mais de 25, meu amigo. Pedro Hélio Cavalcante, Marisa Santiago, Elivani Caetano, Rafaela Santos, Diel Bezerra, grande Arlindo, gostei do CD, parabéns, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Abraço também ao França aí, obrigadão, Diel. Tem também o Vanderlei Bezerra, Ivanildo Almeida, Letícia Rufino, Joyce Bezerra, bom dia, estou ouvindo, de São Pedro do Cordeiro, aquele abraço para o pessoal de São Pedro aí ligadinho com a gente. Raniel Almeida, Alexis Adriano, Ale Crisânia da Silva, Jefferson Siqueira, Cida Rodrigues, Márcio Torres, Lenigrede Silva, muito bom. Rodimar Tavares, Jaque Lima, Valdejane Leal, Eugenildo Santos, Antony Lian Galindo, eu queria parar, mas não para de subir aqui, então depois eu continuo. Graças a Deus, né? Então vamos fazer o seguinte, já parei aqui a música, qual vai ser a primeira que você vai mandar para o pessoal? A gente vai fazer, logo no início, quando a gente teve essa ideia, aí a gente pegou uma música e a gente pensou, bicho, essa vai ser a música do trabalho. Mas aí, graças a Deus, foram surgindo outras e outras músicas entrando no projeto. Mas essa música aqui realmente ficou marcada porque o pessoal abraçou de uma forma, assim, inesperada, sabe? A gente fez um video, eu fiz um videozinho simples, coloquei no Instagram, voz e violão, e aí o pessoal compartilhando, 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 quando eu for olhar, anotei mais de mil visualizações no Instagram, e eu digo, meu Deus do céu, essa música vai, acho que essa música vai vingar, e a gente já jogou para o projeto também, e a gente vai fazê-la, o nome da música Me Diz Onde É Que Está, é escrita por mim e por meu amigo Gariottenori. E sem falar que é uma das primeiras músicas que a gente fez junto, né? Verdade, verdade. Uma boa parceria de vocês aí, porque todo mundo já está sintonizado, sabe, tudo direitinho. Eu queria ter uma memória boa dessa, mas vamos lá, fique à vontade aí. Para de fingir que já me esqueceu Vem recuperar o tempo que a gente perdeu Para de tentar me tratar com frieza Não adianta mais pedir pra que eu te esqueça Por mais que pouco tempo tenha se passado Já sou outra pessoa e sem você do meu lado Acho que envelheço em uns 10 anos Saudade de você tá me acabando Ela diz assim, ó Me diz onde é que tá Cadê aquele abraço tão gostoso Preciso dele vir me dar de novo Não dá pra esquecer a nossa cama De ouvir você dizendo que me ama Também tenho saudade das nossas conversas Aquele nosso futuro foi só promessa Aquele nosso futuro foi só promessa De onde vem, espero que possa me ouvir Preciso de você aqui De onde vem, espero que possa me ouvir Preciso de você aqui Rapaz, essa letra Vocês dois fizeram essa música Nós dois, nem sofrido, né? Só uma perguntinha simples Vocês se inspiraram Se vocês estavam sofrendo por alguém, não? Meu ruim nesse dia Rapaz, que negócio Só no começo, quando a gente começou a sentar pra compor A gente vinha no tempo nem sofrido E aí a gente sentava, né? A gente gostava de tomar um negocinho e tal E a gente tinha muita amizade, né? E aí também quando a gente tá perto de um amigo da gente Que a gente já tem a liberdade de bichar aqui Eu posso falar o que eu quiser Aí a gente foi soltando, soltando E saindo um, saindo um Daí, daí foi essa daí Só botando o sentimento das músicas O bom também é poder desabafar desse jeito É, tem melhor não Rapaz, deixa eu aproveitar aqui Deixa eu ver se eu consigo Deixa eu ver se eu consigo aqui Atualizar o negócio Que o negócio tá sério aqui Marisa Santiago, parabéns pela sua conquista Deus continue te abençoando Amém, muito obrigado É o Genil do Santos O Antônio LH lindo, como eu falei Tem o João Paula Manuela Gurgel O Mairi, ou Mairi Soares Melhor Sabadão na rádio com vocês Obrigadão Tem a Cícera Fernandes Aqui de Rafaela lá no Rio de Janeiro A Miriam Abreu A Cícera Fernandes Oi Cícera O de Matavares Parabéns pra eles Valdejane Leal Tô ouvindo Tá aqui de Campinas Em São Paulo Forte abraço Valdejane Obrigadão pelo carinho Tem a Denise Almeida Parabéns Arlindinho E É meu amor E o amor do meu filho Ariel Olha a mamãe tá acompanhando aí Abração pra Denise Obrigadão pelo carinho Valdinho Alexandre também Simone Silva Parabéns Bom dia A Denise Almeida Parabéns pelo CD Está maravilhoso Valdejane Leal Manda um abraço pra minha irmã Leidiane Tá dado o abraço Denis dos Santos Também nos acompanhando Vanaldo Soares Flauberto Assis de Almeida Vanaldo Soares Bom dia pra todos Bom dia Vanaldo Isabela Santos Parabéns pela conquista O melhor sabadão Manda um alô aqui Pra Belo Jardim Tá todo mundo nos acompanhando Espalhado aí por Pernambuco E até pelo Brasil A gente agradece de coração O pessoal Que tá nos acompanhando É É Restar a presença né Aí na nossa live Do amigo Denildo É sim O produtor aqui da nossa cidade Mandar um abração Agradecer pelo apoio de sempre Mandar um abração pra Meu amigo Ele mandou um alô pra mim Hoje de manhã Ele disse olha se você for na rádio E não mandar um alô pra mim Pra minha mãe Quando você sair de lá A gente tá intrigado Meu amigo Felipe Felipe de Marili Mandar um abração pra ele Pra Marili Que tá aí acompanhando a gente Também E é isso aí Vamos fazer mais uma aqui Essa aqui você cantou Tudo que você vai cantar aqui Tá no CD Isso Então fica à vontade Inclusive tem muitas outras Que a gente já tá preparando Outro projeto Se Deus quiser A gente vai se organizar Pra fazer um EP e DVD Olha deixa eu só pedir Olha deixa eu só pedir uma compressão Do pessoal aqui Que tá ligando Gente tem o pacienciazinho Que tá ligando pro meu celular Não sei quem tá ligando Mas espera aí Só um pouquinho Que a gente já atende O pessoal do Telefone Fix também Tem o pacienciazinho Que já já a gente atende Todo mundo Já a Carlos ligadinho E a Ana Cláudia Nossa amiga Aninha Atrevida Todo mundo ligadinho Abração pra amiga Aninha também Já já vai tá aqui também Depois de você ela vem Ah coisa boa Vamos lá A gente vai fazer essa daqui Que é do pessoal Lá de Fortaleza Da Bravalon Ritz Que também cederam Essa música pra gente A gente fez uma ótima parceria E o pessoal também Realmente abraçou Bastante essa música É um refrão Um refrão muito chiclete E eu vou fazer aqui Vou tentar Tentar fazer aqui no violão Que ainda não aprendi direitinho Dá uma volta Mas ao vivo é assim O pessoal entende Vamos ficar à vontade Vou virar desde sexta-feira Com os amigos que ela não gostam Pra quem duvidou Deem a volta por cima Olha só como a vida é foda Fazer tudo por ela E ela não deu valor Amava do meu jeito Mas ela sem amor Agora descomplicou Doeu mas já passou Eu tô soltando foguete Em comemoração Você pode implorar Que eu não volto não Se fosse fácil esquecer Até rolava de novo Mas foi doído demais E eu tô dando tudo Eu tô soltando foguete Em comemoração Você pode implorar Que eu não volto não Se fosse fácil esquecer Até rolava de novo Mas foi doído demais E eu tô dando troco Vou virar desde sexta-feira Com os amigos que ela não gostam Pra quem duvidou Deem a volta por cima Olha só como a vida é foda Fazer tudo por ela E ela não deu valor Amava do meu jeito Mas ela sem amor Agora descomplicou Doeu mas já passou Eu tô soltando foguete Em comemoração Você pode implorar Que eu não volto não Se fosse fácil esquecer Até rolava de novo Mas foi doído demais E eu tô dando tudo Eu tô soltando foguete Em comemoração Você pode implorar Que eu não volto não Se fosse fácil esquecer Até rolava de novo Mas foi doído demais E eu tô dando troco Rapaz, eu não sei não Mas pra falar a verdade O troco é bom demais, né? Tem coisa melhor Rapaz, tá comemorando Até com foguete o negócio É Essa de quem? Essa é dos meus amigos Lá de Fortaleza, né? Muito bem É Tio Rony E M. Silva, compostor Mandar um abração pra eles, inclusive Mandei acompanhar Não sei se estão acompanhando Mas se tiverem Tá aí mandado um abraço Muito bem Tiverem dado um recado Mais uma vez A gente vai agradecendo aqui Ao pessoal da live Deixa eu ver que tá de ser rapidinho aqui Ao Danilo Soares Edgar Siqueira A Graciele Vasconcelos Luana Pereira Gabriela Alves Rayane Silva Laiane Silva Ana Letícia Antunes Marci Ferreira E Jéssica Silva Então a gente aproveita a oportunidade Agradece tanto ao Ariel Quanto ao Arlindo Neto Pela oportunidade de mostrar o trabalho de vocês O primeiro trabalho aqui na rádio A gente fica especialmente no meu programa Sabadão Especial Agradeço de coração esse carinho de vocês Agora lançado nas mídias sociais Nas redes sociais Nas mídias de música Já tá no Sua Música Em breve nas outras também Mas você planeja fazer um lançamento Uma festa pra lançar isso? Sim, sim Com certeza E lógico que não teria outro lugar A não ser aqui em Venturosa A gente tá planejando Eu esperei soltar o CD Pra ver como é que ia ser Graças a Deus A gente tá Querendo ou não A gente já tá tendo um bom resultado Que de ontem pra hoje A gente já tá com Graças a Deus Mais de dois mil plays No SuaMusica.com E a gente Graças a Deus Já tendo um resultado bom Ainda não lançamos Nas outras plataformas também Mas Eu creio que agora em junho Acho que no meio de junho A gente vai fazer Eu quero fazer Na rua Pra todo mundo Assim que Sugeriram Não faz Juntou o pessoal que te deu uma força Faz pra uns convidados Eu digo Não, eu quero fazer na rua Porque o povo tem que conhecer meu trabalho Muita gente também Não tá muito antenada Em redes sociais Não tá acompanhando direitinho E eu quero levar esse trabalho aqui Começar na minha cidade Pra se Deus quiser A gente Poder sair Pra bem longe Pra aqui também Você fala que pra começar Tem que ser com o povo mesmo Tem que ter conhecimento Pra gente divulgar o trabalho Aproveitando Mais uma vez Um abração pra Jéssica Silvia Iraneide Ferreira Gabriela Cosmo Bom dia Também pra Roberto Santos Lá em Itacoaquecetuba Em São Paulo Nos acompanhando A Iraneide Ferreira Canta uma música bem bonita Aí pra mim Vai cantar a próxima Já é pra você Iraneide E a Neide Silva Também ligadinha com a gente O pessoal pode ir curtindo Pode ir compartilhando Fique à vontade aí Não paga não É grato Mandar um abração também Aqui pra meu pai Zé Maria Que tá aqui trabalhando E sempre tá acompanhando O Sabadão Especial Ele acompanhando Do meu irmão Do meu primo E mandar um abração Pra eles E vamos fazer mais uma Não é isso Mas deixa eu dizer Logo aqui Já mandaram um mensagem Aqui no WhatsApp Também da rádio Parabéns a esses garotos Vozes lindas Sou Edna Do sítio Campo Grande Que tá nos acompanhando E bom dia Quero música Uma deles oferecerem Pra mim A nossa amiga Andréia Da Diva Noivas Também nos acompanhar Pelo WhatsApp Vamos lá Essa aqui marchou Um pouco de verão Bebisa É cedo mas já pode Vai vai Fiz de tudo por esse amor Você só me esnobou Brincou com meu sentimento Apagou meu telefone Nem queria ouvir meu nome Era questão de tempo Pra querer voltar atrás Eu digo que já não dá mais Independente do sentimento E quando a saudade bater Eu vou lembrar de você Meu coração vai doer E a lágrima cair Pedir pra voltar Eu não vou Sei que nunca me amou Mas tem uma coisa a falar É impossível deixar de te amar De te amar Impossível deixar de te amar Eita meu Deus Não podia ser assim não Nesse negócio Aí você está curtindo Arlindo Neto E também acompanhado O nosso amigo Ariel Tenório Lançando aqui O nosso amigo Arlindo Neto Lançando o seu primeiro CD Aliás um CD arretado Porque são 11 faixas Todas autorais Dele e participação Também de Ariel E de alguns amigos Compositores Mais uma vez Quero destacar E parabenizar Pelo esforço Porque não é todo mundo Que lança no primeiro CD Já 11 músicas Todas elas autorais É muita coisa Parabéns Muito obrigado De coração Pessoal que estão nos acompanhando Pela live Aquele abraço super Hiper Mega Ultra Power Especial Deixa eu ver aqui Quem está falando A Lene Cleide Silva Canta Minha Preferida Lá da lado Tem essa? Tem sim Já estão até Pessoal Já estão dizendo Que é preferida Aqui Já estão até pedindo Deixa eu ver Quem é mais aqui Vanaldo Soares Ligadinho com a gente A Joceluce Soares A Lene Cleide Eu já falei De Matavales Airon Você fez esse sabadão Para matar o povo Meu filho Deixa eu ver aqui Dijário Alexandre Nosso amigo Dijário Aquele abraço Meu querido Franciales Salles Eduarda Macedo Vitória Araújo Luiz Carlos Almeida Franciales Salles E Linda A Cí Ferreira Todo mundo ligadinho Vai curtindo Vai compartilhando E vocês podem Mandando música Que o povo está agoniado É Lá da lado Lá da lado É isso aí Uma das minhas preferidas Das doces Como é Ariel Essa é uma das minhas preferidas Essa é uma das minhas preferidas É o showdown Vamos lá Vamos lá A rocha aí Já tentaram muitas vezes Separar a gente Mas o amor que manda não tem Faz tudo ser diferente E agora estou disposto A enfrentar Os obstáculos do caminho Pra gente se amar E não tem nada melhor nesse mundo Do que ver teus flores Quando estamos juntos O mundo para e olha para nós E nada tem sentido Quando estamos sós Vamos fazer inveja pra um mundo Mostrar que mais uma vez Estamos juntos E lado a lado Seja onde for Dizer que nada é maior Que esse nosso amor Segura na minha mão Quero mostrar Que nada conseguiu nos separar Mostrar que dessa vez Vai ser pra sempre E nunca mais nada E nem ninguém vai conseguir Separar a gente Separar a gente Diga aí a rocha E dá pra cá 8799139 5008 Repetindo por favor 99139 5008 Então o telefone do homem Com um repertório desse Bota pra paname E o colchão do lado E agora é importante dizer Que assim A gente A gente A gente vai rodando Aqui pela região E agora Todas essas músicas Também vão entrar no show Vale lembrar o pessoal Que você não canta Só o seu repertório Você canta músicas também Isso com certeza Eu venho esse tempo todo Só cantando música dos outros Na verdade Eu nunca cheguei em show nenhum Pra botar música minha É Neto aqui agora É Aqui é Neto Até pela primeira vez Muito bem Muito obrigado Pela honra Vamos lá Deixa eu mandar mais um abraço Aqui pro pessoal da live Aqui que está nos acompanhando Além da Sim Ferreira Cláudia, Patrícia Parabéns meninos Muito sucesso pra vocês Que Deus abençoe Vanderlei Bezerre Eita Iron Bota a tua dose Que eu já botei a minha Agora porque está longe Tu bota né Abençoado Iraneiro Ferreira Ô cantor arretado O pessoal que está dizendo No Facebook E no WhatsApp Estão dizendo o seguinte Parabéns meu amigo Deus abençoe vocês Nessa nova conquista É Renato que está mandando Dizer isso pra vocês A nossa ouvinte Andréia Da Diva Noiva Está dizendo Eu quero um CD Mas é fácil Andréia Está no sua música É só baixar Abaixar é rapidinho É rapidinho Rapidex, Rapidex, Rapidex Pronto Deixa eu ver se tem mais alguém Não pode ficar à vontade Vamos lá E sim também avisar né Que a gente já está A gente já está planejando Já a agenda de São João É Surgindo até umas oportunidades Eu recebi muitas mensagens Muitas mensagens ontem É De um pessoal do Caruaru Inclusive o cara disse Ó vem pra cá Que a gente vai fazer O fim de semana Seu de shows aqui E a gente está organizando Essa agenda de junho Né E dizer que O pessoal Como a gente acabou De passar o número O pessoal que quiser É A gente sempre está à disposição Falar no WhatsApp Fazer Ligar pra mim É só a gente A gente combina direitinho E vai estar levando O nosso show pra onde quiser Abração Pra o Paulo Júnior Pra Vânia Bezerra Selma Oliveira Jefferson Siqueira Parabéns Canta muito E a Tatiana Holanda Também Vamos alchar A gente vai fazer A gente vai fazer Essa aqui Que também é De uns amigos Da gente Meu amigo Gabriel Becá E Jean Vasconcelos Pessoal lá De Fortaleza E a gente vai fazer Aqui O nome da música É Tudo em Vão Né E pro pessoal Que O pessoal que está sofrendo Aí Haja cachaça Pra eles Quase não tem ninguém Sofrendo nessa vida Tem não Vai lá Eu mudei de endereço Eu mudei de cidade Bloqueei você do WhatsApp Pra ver se esquecia de verdade Tudo em Vão Só piorou minha situação Em vez de tratar o meu coração Eu joguei álcool na ferida De ter me afastado de você Mas me aproximei mais ainda Como é que você sai da minha vida Se for pra beber Pra esquecer Essa dor Que não passa Haja cachaça Haja cachaça E se for pra beber Pra esquecer Essa dor Que não passa Haja cachaça Haja cachaça Haja cachaça Haja cachaça Amar você é o que me maltrata Em vez de tratar o meu coração Eu joguei álcool na ferida De ter me afastado de você Mas me aproximei mais ainda Como é que você sai da minha vida Como é que você sai da minha vida Haja cachaça Amar você é o que me maltrata Haja cachaça O meu pai veio o Júnior O seu tio Eu vim aqui pra ler E você cantou E eu observando aqui E eu sou meio observador Tenho a memória fraca Mas sou muito observador E a evolução é tremenda Você evoluiu muito rapaz Parabéns Porque deu uma subida Uma evoluída Grande mesmo A gente veio Eu lembro também Eu tava pensando Esses dias Inclusive conversando Com meu tio Júnior Foi em 2015 Que a gente A gente teve aqui Virinho Acompanha da gente Eu lembrava Mas era 2015 Foi em 2015 Eu lembrava E aí inclusive Em 2016 Foi quando a gente Quando a gente começou Esse trabalho Esse trabalho mais profissional A gente foi montando A nossa banda Mandar um abração também Pra um amigo Que acompanha a gente Mas infelizmente Não pode vir Marreta Sidney Meu baterista Meu amigo O cara que desenrola Tudo pra mim Um abração pra ele E mandar um abração Também Não posso deixar Pra meu parceiro Alisson Meu parceiro Alisson Barbershop Que sempre Tá me acompanhando Sempre dando uma força E Alisson aqui No beco do correio Isso E meu amigo Sandrinho também Do Japo Sushi Meu parceiro Não posso deixar De mandar um abração Pra eles Muito bem Ariel Quer mandar um abraço Pra alguém Falar alguma coisa Fica à vontade Ela compõe Mas gostou muito Ele é só de escrever Abração pra Luzia Francisca Acompanhando a gente Também Pra Linda C. Ferreira Andréia Araújo Tainara Barros Carmin Nunes E Nidivalda Maria Infelizmente Estamos chegando Ao finalzinho Então Eu queria que você Tocasse aí As duas últimas Eu não sei se você Vai cantar a sua Se é autoral Ou se vai Preferir tocar O pessoal A turma aí Que gosta de acompanhar O seu trabalho Então fique à vontade Eu vou fazer assim Eu vou Eu vou fazer Uma que não é nossa Certo Fazer uma Mais sofrida também E aí a gente termina Com A gente termina Com mais uma da gente Pode ser? Muito bem O chefe da rocha Vamos lá Deixa eu pelo menos Falar de nós Por um minuto Ouvi tua voz Nem precisa me perdoar Sabe Já não consigo entender Se quem amou Pra valer Me diz que agora Tanto faz E já não me quer mais Me diz que nunca 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 Vai me ligar Na hora em que a saudade A vontade apertar Na busca incessante De outro amor encontrar Tentando achar a saída É esquecer Como se fosse fácil Apagar tudo assim Matando no histórico Olha a metade de mim O deixar Eu pelo menos Falar de nós Por um minuto Ouvi tua voz Nem precisa me perdoar Sabe Já não consigo entender Se quem amou Pra valer Me diz que agora Tanto faz E já não me quer mais Me diz que nunca 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 Vai me ligar Na hora em que a saudade A vontade apertar Na busca incessante De outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil Apagar tudo assim E matando no histórico E matando no histórico A metade de mim O deixar O deixar O deixar O deixar Na linguagem bem nordestina Já tem negro pedindo pinico Não faz isso não Até nega aqui dizendo Eu vou entregar aqui Uma pessoa Eu vou ter que entregar aqui Quem foi Foi Rudimar Rudimar Tava Mas não faz isso não Hoje pode Hoje é sábado Faz isso Tem o Wagner César Tem o Wagner César Tem a Carmen Nunes Também E agora a última Sim É autoral A gente vai fechar Com chave de ouro Mais uma vez Parabenizando vocês Fique à vontade E essa aqui Essa aqui é a um Que tá no CD Que eu escrevi só Também num tempo Muito sofrido Como sempre Graças a Deus Agora eu Agora eu tô sossegado Agora eu tô Achei o que eu queria Graças a Deus Mas Nesse tempo aqui Eu tava meio sofrido Aí eu escrevi assim Eu já tentei mais de mil vezes te esquecer Procurei outras bocas Não senti prazer Tá bem puxado Eu tô bebendo todo dia Ninguém mais faz do jeito que você fazia Não tá sendo fácil pro meu coração Eu sinto em minha pele Eu toque nas suas mãos E sinto em minha boca O gosto do seu beijo Mas no meu narizão saiu O teu cheiro Volta pra minha vida Vem me dar prazer Eu vou gritar pro mundo Que amo você Já não aguento mais Sou com tanta saudade Me deixa desse jeito Tá sendo maldade Não tá sendo fácil pro meu coração Vamos sentir o fogo Da nossa paixão A sua resposta vai ter que ser o sim Porque se for o não Meu Deus Pode me levar daqui Porque se for o não Meu Deus Pode me levar daqui Rapaz, quer dizer que se for o não Pode deixar logo por aqui mesmo É, era o que eu dizia Pode me levar, meu Deus do céu Só o refrão de novo, por favor Só o refrão dessa vez Só o refrão? Ou um pedaço de saudade Vamos lá do começo Mas vamos ver o tempo Pra sair decorando a letra Pode ser Vai, arrocha Eu já tentei mais de mil vezes Te esquecer Procurei outras bocas Nem senti prazer Tá bem puxado Eu tô bebendo todo dia Ninguém mais faz do jeito Que você fazia Não tá sendo fácil pro meu coração Eu sinto em minha pele O toque das suas mãos E sinto em minha boca O gosto do seu beijo Mas no meu nariz não saiu O teu cheiro Refrace aí Aprenda aí também Volta pra minha vida Vem me dar prazer Eu vou gritar pro mundo Que amo você Já não aguento mais Sou com tanta saudade Me deixar desse jeito Tá sendo maldade Não tá sendo fácil pro meu coração Vamos sentir o fogo Da nossa paixão A sua resposta vai ter que ser um sim Porque se for um não Meu Deus Pode me levar daqui Porque se for um não Meu Deus Pode me levar daqui Ai, ai É assim mesmo É assim mesmo Aí então foi a saideira do nosso amigo Arlindo Neto Também queremos desde já Em nome do Sabadeão em especial Agradecer a presença do amigo Ariel Tenório Compositor jovem Compositor que venturosa tem Ó, não fala de novo aí Eu que agradeço Menino Eu não sei o que é que eu tô fazendo Ele tá aparecendo sabe com quem? Com o João Elson Aí o João Elson fala Fala o normal Tem uma voz forte aí Fala o normal Que a gente tá com o João Sai mudar o mal De falar alguma coisa Linha aí Não sei o que Vou dar um abração pra ele também Vou dar um abraço pra Alex Henrique Lá em São Paulo Também nos acompanhando O Eric Souza Também em São Paulo Nos acompanhando Eita sofrência O de Matavado Já botou umas carreirinhas aqui Que tá correndo pro barco Não aguenta o arrocho E o Vanaldo Soares Que é o nosso companheiro aqui Já foi nosso companheiro de trabalho Também tá nos acompanhando Parabenizando Dizendo que logo logo Vai estar de volta Aventurosa FM Então meu amigo Arlindo Neto E também Ariel Tenório Sucesso pra vocês Quando quiser voltar É só dar o top Que as portas estão abertas Airon muito obrigado né Como eu disse Como eu disse aqui no começo É o trabalho Um dos trabalhos mais importantes Que a gente tem É nas rádios E a gente tendo essa abertura Começando daqui Da nossa cidade É o mais importante A gente ter o base Pra gente poder estar rodando Aqui na nossa região E mais longe também Se Deus quiser É avisar o pessoal Mais uma vez Que na próxima sexta-feira O CD vai estar disponível Nas outras plataformas Que ainda não está No Spotify No Deezer E Youtube Certo A gente fez um trabalho Com muito carinho Um trabalho muito verdadeiro Né A gente inclusive Falando do nome rapidinho A princípio A gente já tinha decidido O nome do CD Seria Arlindo Neto Autente Só que aí Quando a gente estava Perto de lançar A gente já tinha gravado O CD todo pronto Aí a gente viu Um trabalho De um cara já Mais reconhecido Não sei como Eu sei que ele pensou A mesma coisa É o Júnior Viana Inclusive Voltei Danadão Que tem música Nesse projeto A gente tem no dele também A principal música De trabalho E a gente viu lá Júnior Viana Autentico Eu disse Não Se é pra gente fazer Uma coisa nossa Uma coisa verdadeira Aí vamos pensar Outro nome A Maria falou comigo Olha bicho Eu pensei em Legítimo Aí eu disse Pronto Fechou A gente conversou Com o pessoal Que não deixa de ser autentico É justamente Justamente Aí colocamos Além do Neto Legítimo Né Mandar um abração Aqui também Pra o cara que fez Esse trabalho extraordinário Né Que lá da Menção Estúdio Lá de Arco Verde Meu amigo É de Santos É Não podia deixar Mandar um abração Pra ele Um produtor Assim Eu tenho pouco tempo Assim na música E principalmente em estúdio Mas assim Eu nunca vi Nunca vi Assim Um cara pegar um CD Do jeito que ele pegou Só cheguei lá Dei as notas Eu botei A gente fez a guia Ele saiu fazendo tudo Fazendo arranjos Fazendo solo Criando Fez o back Ele mesmo botou o back E reuniu os melhores músicos De Arco Verde Né Então Graças a Deus Eu fico com um trabalho Muito bom Um trabalho muito verdadeiro E A única coisa que eu quero É que o pessoal vá olhando Que o pessoal vá lá Na sua música É Deem a carga aí A partir de hoje O pessoal contava sabendo também Divulguem Me marquem no Instagram Arlindo Neto Underline UFC Né Todo mundo me siga lá Me marca Eu tô sempre postando vídeo Eu tô sempre botando novidades Do CD Né E é isso aí Mais uma vez Muito obrigado pelo espaço Beleza Então mais uma vez Obrigado ao pessoal Que tá nos acompanhando Na live aí Maurílio Melo Tá dizendo que você canta demais A Gracinha Cavalcante A Esga Araújo Enfim Todo mundo que nos acompanhou O nosso muito obrigado E pra vocês gente Mandelé Bezerra Pode ser Essência O nome do CD Mas se eu me engano Essência já tem um pessoal também Que eu já vi né A gente queria botar Essência também A gente pesquisou vários nomes A gente pensou em minha verdade Mas também já tinha Deixa eu ver se eu consigo Na legitimidade da coisa Que Deus abençoe o seu trabalho Muito obrigado Valeu Muito obrigado Ayrão Por você ter o espaço E vai vir muita coisa boa aí pra frente Deus quiser Tá trabalhando já pra Só o início Olha essa Essa voz que tão vindo é minha não É de Ariel Ayrão já tá tremendo aqui Tá pensando que vai ser demitido Olha então Nós estamos só brincando Por amor de Deus Não faz com a diretoria aí não Pra não prejudicar a gente Gente sucesso Ayrão Sucesso Arrindo E quando quiser voltar Todo mundo que acompanhou Um abração também Fiquem todos com Deus E não deixem de curtir Arlindo Neto Legitmo Fiquem com Deus gentinho Um abraço a todos